Oi gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu vim trazer para vocês o nosso projetinho Festa Sustentável, onde nós, a Jaque Tomasi e a Deise do canal Mamãe da Carol, nos juntamos para trazer alguma ideia legal que seja de festa e que sempre seja reciclado. E esse mês nós resolvemos trazer alguma ideia de lembrancinha para o Dia das Crianças e nós trouxemos esse jogo da velha super fofo, reutilizando tampinhas de refrigerante. Vamos lá ver como é que a gente fez? E eu vou deixar o molde para vocês aqui no Mais Informações. Depois que tiver tudo cortado no EVA, é só montar colando usando cola de silicone. Eu usei um EVA aqui com glitter porque eu acho que ficou mais bonitinho, mas você pode usar o que você quiser. E o feltro você vai precisar de uma medida de 60 por 25 centímetros e cola as bordas para fazer uma bainha. Ou você também pode usar a máquina ou cola quente, como preferir. Faz uma bainha também na parte de cima, que é onde nós vamos passar o cadarço. Eu utilizei a máquina porque é bem mais rápido para mim. E aí depois que tiver seco ou costurado, é só desgirar e colar com cola de silicone. Aquela pecinha que a gente cortou no EVA. Você também pode usar feltro para fazer essa peça, só que eu achei mais prático o EVA. E depois vamos usar mais ou menos os 50 centímetros de cadarço. Pode ser fita, o que você tiver aí, barbante. Passa o cadarço por dentro e dá um nozinho na ponta para fazer uma bolsinha, onde nós vamos guardar as pecinhas do jogo da velha. Enquanto a bolsinha está secando, vamos montar as pecinhas. Eu escolhi para borboleta e estampinhas pretas, mas você pode usar a cor que você preferir. E eu estou decorando em volta com uma tirinha bem fininha de EVA com glitter rosa, para combinar com a borboleta. Eu optei em usar a borboleta e a flor, porque eu acho que tem a ver borboleta e flor. Mas você pode fazer a joaninha e a abelha. E são várias ideias bem legais. Esse quadradinho que a gente tirou daquela pecinha, a gente vai usar aí para dar um acabamento na tampinha e esconder a marca. Você pode fazer isso, pessoal, com a garotada. É um brindezinho de última hora e pode fazer com as crianças usando tinta, para não ter que usar cola. E é bem prático, bem fácil de fazer. Colei a borboletinha e está pronto. Seis pecinhas de cada e fica muito fofo. Para a florzinha, eu optei em usar uma tampinha, que ela é um pouco mais alta, para ficar diferente da outra peça e amarelinha. E é a mesma coisa. Eu decorei a parte de fora com glitter dourado e depois é só colar a florzinha. E se você gostou dessa ideia, gente, deixa bastante like aqui para mim. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem mais ideias com joguinhos para crianças. Joguinhos educativos, para eu poder saber se vocês querem mais aqui no canal. E está pronto o jogo da velha. É só brincar e criar. E para eu saber que vocês assistiram o vídeo até agora, deixa aqui para mim um emoji de florzinha e eu já vou entender que vocês assistiram o vídeo até agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!